A foliculite começa pequena, causando poucas preocupações, mas o que muitos não sabem é que ela pode se expandir, causando maiores complicações. Meu nome é José Roberto e hoje vou falar sobre a foliculite queloidiana. A foliculite queloidiana da nuca é uma doença, uma forma crônica e de longa duração da foliculite, que deixa cicatrizes com crescimento anormal de tecido na região posterior do pescoço e da cabeça, conhecidas como queloides. Mais comum nos homens, especialmente entre a população mais jovem e de pele negra, esse tipo de foliculite provoca muita coceira, além de afetar negativamente a estética de quem sofre com esse problema. As primeiras manifestações dele incluem a formação da foliculite com pústulas, que são bolhas de pus e pápulas, as lesões elevadas na pele, as quais ocorrem no folículo piloso e envolvem o pelo ao se desenvolver. Nessa primeira fase, essas manifestações provocam muita coceira e, em alguns pacientes, podem causar dor. Com a evolução do quadro, o número de lesões que surgem na região da nuca cresce. Elas se unem em aglomerados e começam a cicatrizar, processo no qual aumentam de tamanho e formam as placas queloidianas e a região atingida pela foliculite costuma perder grande quantidade de cabelos. A foliculite queloidiana não tem cura, mas o tratamento é fundamental para evitar que a doença se agrave. Entre as medidas necessárias, a prevenção é importante. Evitar cortar o cabelo muito curto e nunca raspe os seus cabelos, pois pode irritar a pele e fazer com que os pelos encravem. Não usar acessórios na cabeça e tomar cuidado com os bonés, que podem fazer o atrito na região e quebrar os fios, pois isso faz com que eles encravem mais facilmente. Não descuidar da higiene também é muito importante. Utilize xampus ou loções antissépticas. Assim, fica muito mais fácil evitar que as infecções se desenvolvam no local. Se você perceber que as primeiras manifestações da foliculite queloidiana estão se instalando na sua nuca, procure seu médico imediatamente. O tratamento é feito com medicações como antibióticos e anti-inflamatórios, de uso tópico ou oral, dependendo da gravidade da sua condição. Caso as lesões estejam na fase aguda, corticoides também poderão ser receitados. E se você está sofrendo com foliculite e procura uma solução, eu te apresento o Tend Skin. O Tend Skin é um dermocosmético que combate a foliculite de forma segura e sem causar reações adversas, podendo ser aplicado em qualquer região da pele. E se você quer saber mais sobre essa solução para foliculite, clique no link abaixo desse vídeo para saber mais também sobre o produto ou adquirir o seu sem sair de casa. Esse foi o vídeo de hoje, espero ter te ajudado. Obrigado por assistir até aqui.